Foi apenas há um ano que estivemos em debate na campanha para as eleições que elegeram este Parlamento. E na altura o Primeiro-Ministro de António Costa pedia uma maioria absoluta porque dizia que era garante de estabilidade. O que é bom da história é que ela traz sempre a resposta. Um ano depois sabemos que o governo mais instável de António Costa é o governo de maioria absoluta. E não é por acaso, o deputado Bernardo Blanca há bocadinho dizia mesmo isso, nem o governo da geringonça foi tão instável. Não é por acaso, é que antes, atenção à exigência do diálogo e da negociação entre partidos diferentes, mas com um acordo escrito, do que uma maioria absoluta fechada sobre si mesmo, em que a instabilidade é mais interna e por isso mesmo mais oculta, mais difícil de entender e mais difícil de gerir, do que aquilo que está à vista de todos na pluralidade da democracia e do Parlamento. Portanto, um conselho ao PS e ao governo, se estão seguros da vossa maioria absoluta e ateem, não falem tanto nela, porque quando se fala muito numa maioria absoluta, transparece a insegurança. E eu acho que vocês deviam até fazer uma moratória em relação a essa espécie de encantamento permanente da fórmula da maioria absoluta, a ver se ela vos descansa de alguma forma, porque nota-se a ansiedade e porque aquilo que o PS deve fazer é governar como se não tivesse maioria absoluta. Deixar o Ministro das Finanças ser ouvido aqui no Parlamento, aceitar a proposta de comissão de inquérito do Bloco de Esquerda, aceitar a proposta de revisão constitucional do livro de audição prévia de Ministros e Secretários de Estado nesta Assembleia da República, mostrar que se aprende de facto com os erros, é mudar qualquer coisa a seguir a esta crise política séria porque o governo passou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.